Ok, gente, mais uma vez, estamos aqui com vocês, depois dessa fala maravilhosa, inspiradora, ao extremo, que foi essa palestra da Shirley e do Nivaldo, falando sobre felicidade, sobre propósito, sobre autoconhecimento, sobre realização, enfim, eu acho que faz a gente pensar, faz a gente pensar positivamente, pensar para a gente crescer, para a gente se desenvolver. Então, a gente vai fazer agora mais um painel, na verdade, uma mesa redonda, com quatro profissionais. Essa mesa, ela se destina a falar sobre as soft skills ou sobre as habilidades sociocomportamentais que nós, profissionais de saúde, devemos desenvolver para o mercado, para garantir a empregabilidade. Garantir talvez seja uma palavra forte, porque nós sabemos que as habilidades técnicas são necessárias, assim como as habilidades sociocomportamentais. Então, a gente espera que nos tornemos mais empregáveis à medida que a gente domina mais dessas ferramentas, as técnicas e as sociocomportamentais. E para falar um pouco disso aqui, a gente trouxe um time de profissionais que é simplesmente de cair o queixo. É um negócio, assim, formidável. Nós temos esse painel dedicado a todos os profissionais da saúde, naturalmente. Mas nós estamos, desde o período da manhã, focando em farmácia, biomedicina, enfermagem, fisioterapia. Quem nos acompanhou de manhã, viu palestras com profissionais dessas profissões, dessas áreas, falando muito sobre tendências e sobre habilidades técnicas. E eles falaram sobre habilidades sociocomportamentais também, falaram sobre soft skills. Mas esse time que está aqui com a gente, e eu vou anunciar, a Lúcia Fernanda, farmacêutica, farmacêutica clínica, especialista em pedagogia da cooperação, trabalhando há muito tempo com treinamento, capacitação de pessoas, também é professora, né? Então, já falei, né? Lúcia Fernanda, farmacêutica. A Renata Teodoro, fisioterapeuta, fisioterapeuta atuando, e professora também, né? Doutora em saúde pública, atuando no Hospital São Paulo. Enfim, vai falar um pouquinho pra gente também, na condição de fisioterapeuta, dessas questões relativas a sociocomportamentais. Nós teremos a Bruna Bueno. Bruna Bueno é enfermeira, tendo transitado pela área assistencial, como professora, como auditora, e como, agora, coach, coach de carreira. Então, ela vai falar um pouquinho pra gente sobre algumas características, né? Algumas soft skills necessárias, também, pra gente ter essa empregabilidade. E como demonstrar isso, né? Pro nosso empregador, pra empresa que a gente busca se colocar. E fechando esse painel, a gente vai estar com o Douglas Ferraz. O Douglas é biomédico. Biomédico, de formação, atuou como biomédico, mas ele fez a famosa transição de carreira. Ele ainda se encontra numa empresa, a Beckman Coulter, que é uma mega empresa, uma multinacional, e ele está num cargo de gestão. E ele fala pra gente, também nesse painel, sobre um pouco dessa história de transição. E a gente ouviu muito falar em transição durante o período da manhã. Vários profissionais falaram de transição de carreira. E agora a gente vai fechar nesse painel falando sobre essas habilidades. E eu vou deixar vocês aqui, com os nossos quatro calestrantes. Farmacêuticos, biomédicos, enfermeiros, fisioterapeutas. Aproveitem tudo que esses profissionais têm pra falar pra vocês. Bom painel, gente. Volto no final com algumas perguntas pra vocês. Legal, muito obrigada, Francisco. E eu vou começar falando um pouquinho com vocês, que estão aí acompanhando a gente nessa tarde. Mais uma vez, agradeço pela presença de vocês e ao convite da Rios por estar aqui também, porque eu me sinto, eles são enviada. De estar num painel com tantas pessoas, com tanto tempo aí, na carreira, e com tanto know-how pra falar. E a gente vem aí com a incumbência de falar um pouquinho sobre essas habilidades sócio-comportamentais, as soft skills, que tanto foram faladas no período da manhã, onde era pra ser o foco do técnico, também foi trazido o comportamental. Então, agora a gente vai falar mais focado nessa questão das soft skills, das habilidades comportamentais. E pra falar isso, eu vou falar um pouquinho da minha história pra vocês, pra vocês entenderem aonde é que ela esteve inserida, né, essas soft skills e um pouco das técnicas também, das habilidades, que são as hard skills. Então, pra começar, me apresento como Fernanda, eu sou farmacêutica, eu já formada há 20 anos, 22 anos, vocês vão começar a descobrir minha idade, né, mas der-se pra lá, bobagem. Pra dizer que, quando eu me formei a todo esse tempo, deu um frio na barriga de pensar, e agora? Eu vou pro mercado de trabalho, eu tenho aí anos de estudo lá da cadeira da faculdade, mas será que o que eu aprendi é suficiente pra eu fazer algo, né, um emprego? E vou fazer isso bem, eu vou lembrar tudo que eu fiz lá na faculdade? E aí eu consegui o meu primeiro trabalho numa farmácia, responsável técnica de uma farmácia, de uma equipe, e logo eu descobri que não, não era suficiente tudo aquilo que eu tinha aprendido na faculdade. Diariamente, gente, eu tinha que estudar pra aprender mais que toda aquela medicação que tinha na farmácia, de todas as medicações que anualmente eram lançadas, e eu descobri que, que bom que eu gostava, né, porque eu continuei estudando, se fossem curtos os cursos ou pós-graduações, sempre me especializando naquilo que tinha de técnico na minha área, pra eu atuar como farmacêutica e pra que eu também ensinasse a equipe que trabalhava junto comigo. Então eu já ensinava o que era de técnico e um pouquinho também falando sobre, olha, como atender bem pessoas. E nesse contexto de trabalho lá na farmácia, eu acabei passando por um integral aí na empresa, onde eu fui atuar como treinadora, e eu passei a trabalhar num RH dessa empresa de farmácias, e lá eu também continuei treinando pessoas que estavam vindo aí desse mercado de trabalho, sendo contratadas pra trabalharem numa farmácia, eu ensinava as pessoas a aplicarem injeção, a ler receita, a entender da medicação que tá na receita. Então, de uma certa forma, eu continuava usando muito daquilo que eu sabia do técnico, da graduação, ensinando essas pessoas. Mas num dado momento, eu comecei a ter que ensinar equipes a trabalharem em equipe. Eu comecei a ter que dar treinamentos de gestão de pessoas pra gerentes. Foi onde eu tive que começar a procurar uma formação mais voltada pra essa área humana, e daí que eu acabei caindo até numa pós-graduação, me especializando em metodologias colaborativas. Então, eu abri um pouco o leque daquilo que eu só via muito da parte técnica. Comecei a aplicar desses conhecimentos novos que eu tava aprendendo lá no meu trabalho, como farmacêutica treinadora, mas ampliou a minha área de trabalho. Eu comecei a trabalhar também em graduações, passei a ser docente, e comecei a ser convidada por empresas pra fazer palestra, pra fazer oficinas falando sobre cooperação também. Aí não era só aquele conteúdo técnico lá da farmacêutica formada há 20 anos que eu tava levando pra minha carreira. Então, eu digo aqui pra vocês que eu levei esse tipo de conteúdo pra ambientes diversos, assim. Então, na área farmacêutica, né, na drogaria, na graduação, alunos de escola, e até pra pessoas que estão na fundação casa. Eu fui falar sobre metodologias colaborativas, fazendo painel com adolescentes contratores. E, como farmacêutica, fazendo esse tipo de trabalho. E digo pra vocês que chegar nesse local me fez, no dia, me perguntar o que eu tô fazendo aqui, gente, né? Eu tô dentro da fundação casa. Mas foi um dos dias que eu fiz um trabalho na minha vida que me fez sair de lá chorando pela experiência que eu tive de ter aqueles meninos sentados comigo conversando sobre como praticar a cooperação. Então, eu tô aqui dizendo pra vocês o que aconteceu aí ao longo da minha carreira pra mostrar que o que me deu lá naquele primeiro emprego foram as habilidades que eu aprendi na faculdade. Mas o mercado de trabalho me mostrou que eu precisava aprender mais pra praticar no meu dia a dia. E foi o que me fez buscar demais habilidades relacionadas aí ao comportamento, à habilidade humana, à interação entre pessoas. E eu aprendi mais disso e fez com que minha carreira realmente mudasse. Então, pra vocês entenderem o que são essas soft e as hard skills, eu vou abrir aqui rapidamente um slide pra vocês pra também dar mais exemplo delas. Só um instantinho. Vocês estão vendo nos slides? Agora sim. Obrigada. Então, aqui, eu trago essa imagem desse iceberg aqui, representando neles esses exemplos de hard skills e soft skills. Quando vocês veem aqui que fora dessa ponta aí do mar, a gente tem representados que seriam as hard skills e como outros exemplos são os idiomas que a gente aprende, a graduação, a pós-graduação, o curso técnico, a informática. Então, aquelas habilidades que a gente aprendeu nesses âmbitos aqui. E quando a gente fala de soft skills, são essas que a gente aprende não necessariamente em cursos, mas que às vezes a gente aprende na vida. E que são muitas vezes a base do que a gente precisa. e que estão às vezes até escondidinhas aqui, como aqui na parte mais profunda desse iceberg. E que, como exemplo, são adaptabilidade, comunicação, cooperação, liderança, pensamento crítico, trabalhar em equipe, inteligência emocional. E que são muito procuradas. Vocês ouviram hoje de manhã vários palestrantes falando. Os fisioterapeutas falaram, as farmacêuticas falaram. o quanto hoje tem esse jargão, né, de que a gente procura o profissional pela hard skills, ele acaba sendo contratado por essas competências técnicas, mas que pode ser mandado embora pela soft skills, pela falta dessas habilidades comportamentais e de envolvimento aí com outros seres humanos. Mas essa afirmação de que contrata pela hard e demite pela soft, eu diria pra vocês que não dá nem pra afirmar isso com tanta certeza, mas, por quê? Por mais esse dado aqui, olha, que desde lá, dos anos 1980, vocês estão vendo nesse gráfico que eu trago aqui, da revista The Economist, eles apontam que os recrutadores já observavam nos futuros candidatos que não bastava apenas a habilidade técnica, mas eles já começaram lá nos anos 1980 a olharem também habilidades sociais. Então, esse gráfico mostra que lá, nessa época já, se a pessoa tivesse alta habilidade técnica, mas baixa habilidade social, ela não era tão bem, não ia tão bem na entrevista, não era tão bem contratada como aquela pessoa que tinha baixa habilidade técnica, mas alta habilidade social. Então, esse comportamental já vem sido aí, já tem sido olhado, já tem bastante tempo e agora que a gente tá aqui, né, falando tanto a respeito disso, parece que agora que isso caiu muito aí na boca do povo e a gente tá aqui hoje falando tanto delas. Mas, então, fiquem atentos porque quem faz recrutamento olha os dois pontos e melhor ainda quando esse profissional já vem preparado com uma alta habilidade técnica de tudo aquilo que ele procurou estudar, dos discursos que ele fez, mas que ele também conseguiu se desenvolver nas suas habilidades sociais, emocionais e comportamentais. Então, eu quero só aqui dizer um pouquinho mais pra vocês, tô aqui tirando nesse slide pra poder ver um pouquinho mais vocês. E, pra dizer que a lista dessas habilidades sociais, ela é muito longa e, nesses últimos anos pra cá, ela tá aumentando cada vez mais e os recrutadores, né, colocam elas como as mais importantes, tem aí estudos que mostram que eles colocam como 90% do que é mais importante o profissional ter pra que ele seja empregado, pra que ele seja alguém que vá bem nesse processo seletivo. E aqui eu queria terminar minha fala pra não estender tanto, deixando aí algumas dicas dessas soft skills, né, como é que a gente vai atrás delas. Uma das que tem sido muito faladas aí ultimamente é a inteligência emocional, o Ivaldo falou um pouco disso, agora na última fala dele, e que nada mais é, né, do que eu, sabe, tô lá trabalhando e eu sei aquele momento que eu tenho que me segurar pra não dar aquele pitinho no meio do trabalho, que é um momento que é muito importante, então como é que eu aprendo a conhecer de emoções, conhecer as minhas emoções, saber o dia que, hoje não é um bom dia, ou agora não é um bom dia pra eu ir pra aquela reunião, deixa eu respirar um pouco, eu sei que se eu chegar lá assim eu vou explodir. Então é ter essa habilidade de olhar pra você mesmo, e buscar aí esse autoconhecimento, essa inteligência emocional, é algo fundamental pra gente estar aí prospecando numa carreira hoje. Uma outra que eu traria aqui pra vocês que acho bem muito importante é a criatividade. Então assim, imagina que você tem um monte de conhecimento e lá no seu trabalho você tem um monte de problema, vários problemas. Então como é que você faz pra juntar todo esse conhecimento, pra resolver aqueles problemas de uma maneira rápida, assertiva, sendo criativo, gastando pouco. E aí vocês podem me perguntar, mas Fernanda, eu não sou criativo. Gente, precisa mas ser criativo? Não necessariamente. Uma vez que você consiga, lá no seu ambiente de trabalho, você como enfermeiro, vai até a equipe da farmácia e troca uma ideia com eles, entende como é o ambiente deles de trabalho, pra entender como é que eles resolvem o problema lá. Vocês estão em um hospital, em várias equipes, e você se aproximar de outras pessoas, entendendo mais deles, e de repente é daí que você tem um insight pra resolver o seu problema na sua área, porque você tá ampliando a visão. Então você pode sim aprender a ser criativo, aprendendo com outras pessoas, lá do seu local de trabalho mesmo. Claro que se você puder ainda mais se aproximar de pessoas, de ambientes diversos, melhor ainda, mas eu tenho certeza que profissionais na área da saúde tem muita gente aí no ambiente de trabalho pra você se aproximar e poder aprender mais com eles. E aí eu já entro numa outra soft skill aqui pegando esse gancho, né, de se aproximar de outras pessoas, que é a colaboração, que é uma soft skill muito importante. Gente, profissional na área da saúde não trabalha sozinho. Ele sempre vai ter um parceiro de trabalho pra fazer aquilo muito com ele, ele vai ter uma equipe e ele vai ter várias equipes. Eles precisam estar bem juntos pra saberem aí como é que vão tratar desses pacientes. Então se você vem falar assim, mas eu não gosto muito daquele cara, é aprender uma outra soft skill. Empatia. Pra você começar a aprender mais, a olhar o lado do outro, entender a história do outro, sensibilizar o que está acontecendo com o outro. E pra finalizar, se deixar, eu vou ficar aqui até meia-noite falando com vocês que esse assunto é muito bom, mas pra dizer que sobre empatia, uma dica pra aprender essa tal da empatia, né, eu queria deixar uma dica de um livro aqui pra vocês. É um livro que foi escrito pela Unifesto de Santos, onde eles faziam aí uma pesquisa com os estudantes da área da saúde de vários cursos que durante um semestre, no terceiro semestre deles, eles tinham que ir a campo pra visitarem pacientes de um hospital e aí eles iam conhecer primeiro a realidade desse paciente pra depois nos próximos semestres realmente poderem clicar, poderem atender esses pacientes. Então nesse primeiro momento eles iam em dupla, por exemplo, um da nutrição e um da fisioterapia. Iam até a casa e só pra chegar até a casa onde eles iam ter que fazer essa entrevista eles tinham que subir uma baita ladeira e aí eles já chegavam lá pensando nossa, se for um paciente com dor no joelho, com problema de articulação, como é que ele chega aqui? E aí eles tinham que ao chegarem nessa casa ouvirem as pessoas e relatarem as histórias e depois juntarem essas histórias e quando eles tinham que ir pra esse momento de relatar eles percebiam como um aluno tinha um ouvido diferente do outro e as histórias se complementavam. Então ao final do trabalho deles eles percebiam o quanto eles aprenderam do paciente chegando até ele pra entender um pouco mais dessa da história clínica dele, dos problemas de saúde que ele já tem o que ele precisa e entender que ele precisa do outro profissional pra complementar o conhecimento dele pra depois poder atender um paciente ouvindo de verdade e entrando aí na minúcia será que eu vou indicar pra ele fazer uma atividade física ele mora naquela ladeira ele não vai poder sair de casa? Então tem um passo antes pra gente fazer como profissionais da saúde pra gente realmente fazer o nosso trabalho é ter aí essa calda empatia muito bem trabalhada então aqui eu queria contar a história do livro inteira pra vocês sabe mas eu preciso passar a bola pra os meus colegas aqui e pra deixar um último recado é pra dizer que gente soft skills são fundamentais pra que a gente faça um bom trabalho não é só elas que são precisas a gente já viu quantas hard são importantes é importante ter conhecimento técnico mas certamente se você tem os dois se você tá procurando aprender um pouco dos dois você vai ser um excelente profissional e aí como um último fala prometo que agora eu falei já que é o último várias vezes agora vai ser vou trazer uma frase que eu gosto muito que é do Alvin Toffler ele é um futurista que ele fala dos analfabetos do século XXI quem serão eles? Não serão aquelas pessoas que não sabem ler ou escrever mas sim são aquelas pessoas que não sabem aprender desaprender e reaprender então com essa fala eu agradeço aí a escuta de vocês e passo a bola pra minha colega Renata por favor obrigada tá tudo bem com o som? acho que o que a gente mais falou no ano de 2020 foi isso né tá tudo bem com o som né então pra quem não me conhece agora que o som tá bom né eu sou a Renata Teodoro sou fisioterapeuta de formação e me convidaram pra esse painel tô me sentindo extremamente honrada conheci pessoas excepcionais e tá sendo um grande aprendizado e queria passar um cadiquinho aqui da nossa experiência né do que a gente tem dentro dessa carreira de não vamos falar do tempo desnecessário né de quase 20 anos também e o que que me fez gostar mais de ser o que eu sou de gostar mais da minha profissão né as habilidades técnicas elas sempre foram pra mim os pilares fundamentais de qualquer coisa então eu achava que eu tinha que saber o gaitão de cor de trás pra frente e tudo mais e realmente é necessário sim ainda mais na nossa área eu sou intensivista então é extremamente importante só que não montava um quebra-cabeça eu não conseguia organizar a articulação dos saberes e isso me deixava bastante angustiada até que um dia eu li algumas coisas a respeito da equipe transdisciplinar vou pedir pra Fê colocar o slide pra gente se for possível e aí eu falei nossa mas que terminologia legal né eu tava comentando com o pessoal que eu já quis ser professora no primeiro dia de aula eu tinha aula de fisiologia com a professora Linda Constanzo que é a do livro lá né e eu entrei na aula de fisiologia tava um silêncio dava pra escutar uma agulha caindo no chão e eu falei eu quero ser essa mulher aí que as pessoas são obrigadas a me escutar sabe porque eu adoro falar e ainda por cima vão ter que prestar atenção pra tirar nota né e aí aquele dia eu realmente me descobri na minha área eu falei eu quero ser fisioterapeuta e quero ser professora e aí chegou no momento que eu comecei a patinar no conhecimento técnico nas habilidades técnicas porque eu sabia mas eu não conseguia articular esses saberes e eu não conseguia com isso dar um bom atendimento e nem uma boa aula a gente ficava ali tentando na minha cabeça né eu tava devendo o que que era que estava faltando e até que a gente conseguiu perceber né a equipe quem trabalha em UTI sabe disso né uma equipe fechada né num ambiente fechado e sob uma alta tensão a gente trabalha ali realmente no limiar da vida e tudo mais e numa reunião clínica um dos preceptores lá do hospital que né na escola na escola na escola em São Paulo tava falando a respeito de droga e um monte de coisa e eu como fisioterapeuta fiquei pensando pra que que eu quero saber da droga se eu nem pescrevo droga eu não manipulo droga eu não aplico droga né como a enfermagem eu não eu não preciso saber de droga né só que quando chegou a hora da gente falar da nossa parte do paciente eu precisava falar que eu precisava que ele despertasse que desligasse a sedação naquela hora caiu uma ficha assim e aí eu entendi que o que estava faltando não era mais habilidade técnica era essa habilidade humana de saber articular os saberes e de conversar com todas as pessoas porque o saber emana de todo mundo e que é necessário você compreender o que que cada um faz a contribuição de cada pessoa não precisa que você tenha essa habilidade você não precisa disso pra isso você tem equipe multiprofissional mas se eu não sei a função da enfermeira do enfermeiro da médica do fisioterapeuta do farmacêutico do nutricionista e o impacto disso no tratamento na abordagem do teu cliente né que nem vamos chamar de paciente aqui né mas do teu cliente fica muito difícil você conseguir se desenvolver de fato então esse pensamento multifatorial né esse pensamento multicêntrico e multiprofissional faz com que a gente tenha uma visão muito maior e mais ampliada do seu ambiente facilita seu trabalho técnico mas facilita muito o seu desempenho como equipe e me eu acabei aprendendo com tudo isso inclusive transitar por várias profissões por várias equipes de uma maneira que todos os saberes faziam sentido pra mim embora não fosse a minha habilidade técnica pra isso a gente tem que se confrontar se confrontar o tempo todo né e aí eu lembro de uma frase de Cristo que é pra gente dar outra face eu sempre critiquei essa frase absurdamente como que dá outra face né que história é essa a gente tem inúmeras faces né então eu penso hoje que dar a outra face é exatamente isso qual é a minha melhor face nesse momento eu posso né porque a gente tem um egocentrismo absurdo dentro das equipes todo mundo quer ser né todo mundo quer estar e todo mundo quer participar e mostrar o quanto a sua contribuição é mais importante que a do outro é humano isso quando a gente dá outra face a gente consegue articular tudo isso e fazer parte do mais importante então você deixa de ser o mais importante e você vira uma célula do mais importante começa a fazer sentido todos aqueles saberes e outra coisa tira um fardo gigante das suas costas porque você sabe que o outro tem capacitação também e mais do que isso ele vai ter habilidades que você não tem e ainda bem porque essa habilidade que você não tem vai ser exercida com maestria por aquele que treinou porque não dá pra gente treinar tudo isso então é muito interessante esse trabalho em equipe e trabalhar na sala de aula né levar né eu tive a possibilidade né maravilhosa de atuar eu ainda atuo na assistência eu sou professora e eu pesquiso então eu entendi que articular tudo isso construiu a minha carreira de uma forma que de verdade abriram portas né outras portas e outras possibilidades que eu não imaginava né eu brinco muito do gene pesão-pesão que é o gene da pobreza muito pobre que é aquele que a gente não consegue abrir mão de trabalho né então eu tô cada vez mais conversando com esse pessoal aí da gestão quero conversar com a Bruna depois do tempo pra gente poder se desvencilhar nesse gene né mas por quê a gente começa a sentir satisfação e prazer em várias outras coisas que você pode fazer e é uma delícia porque quando as pessoas percebem a tua abertura e a tua empatia né e a empatia que a Fê trouxe aí com uma maneira com uma propriedade muito grande né ela também talvez você não consiga se colocar no lugar do outro mas você tem que entender o impacto do trabalho e daquilo que o outro tem e faz e da situação que ele tá passando então isso tudo faz com que a gente tenha empatia e se coloque no lugar do médico naquele momento eu não tenho a habilidade do médico mas eu preciso entender qual é aquela situação eu não posso eu não tenho habilidade técnica em minha informação pra tomar o lugar da enfermeira mas eu sei qual é o papel dela né o dele do papel do enfermeiro dentro dessa unidade e qual é o impacto dele no meu trabalho e no meu cliente e no meu paciente então a gente pode praticar a empatia de várias formas e na construção na articulação da sua gestão profissional sobretudo nós que somos muito técnicos do ponto de vista profissional de saúde gente deve ser difícil conversar com a gente porque a gente adora pereba né então as pessoas conseguem falar de coisas legais e a gente fala nossa vai morrer né é uma coisa louca na nossa cabeça então quando a gente parte dessa transição e consegue fazer essa costura você vai encontrar outras possibilidades o seu olhar é outro e pode ter certeza que as pessoas também te acolhem e elas te acolhem como indivíduo como ser humano e principalmente como profissional porque as pessoas querem uma pessoa assim parte da equipe delas né então eu percebo quantas portas se abriram e pra isso esse egocentrismo aí tanto das profissões mas o nosso né a gente quer a gente quer ser aceito a vida inteira a gente nasceu querendo ser aceito porque que você berrava lá aquela criança insuportável pra mãe olhar pra você porque você quer ser aceito né e até hoje a gente berra não é mesmo então dentro das nossas profissões a gente quer ser aceito mas esse egocentrismo faz com que a gente na verdade se afaste ainda mais das pessoas e se afaste do objetivo real daquilo que você faz né muitas vezes eu escuto ai mas eu tenho dom de cuidar sozinha né que só você vai dar conta o cuidar ficou para trás né você focou mais no seu dom então assim a gente precisa realmente ter esse foco esse agir comunicativo todo mundo precisa saber o que eu faço né então toda decisão de uma equipe precisa ser compartilhada por mais que aquela habilidade seja da tua área mas eu preciso compartilhar até porque muitas vezes aquela visão que eu tenho ela é limitada e um outro profissional vai me dar uma outra face ele vai me dar uma outra visão que pode inclusive mudar minha conduta naquele momento né então a gente precisa repensar tudo isso e o quanto esse agir comunicativo traz confiança para as pessoas porque eu não vou não vou ser surpreendido pelo que vai acontecer quando a pessoa saiu da beira do leito o que será que ela fez né ou então lá depois você tem impactos muito piores com o seu paciente com o seu cliente e aí independente de onde você trabalha escutar é muito importante você sabe que uma vez eu estava não tem eu queria tirar um paciente da ventilação mecânica para isso tem que estar acordado e ele já tinha já tinha desligado a sedação dele há alguns dias e ele não acordava se eu fosse ele também bem dava uma dormida mas tudo bem e eu não estou entendendo né eu falei meu Deus o que a gente faz para esse moço acordar né e aí assim a gente vai desmamar a técnica de enfermagem falou para mim ó quando eu coloco ele bem sentado bem sentado depois do banho ele abre o olho eu falei nossa que menina retardada eu deixo a pessoa deitada lá de dorsal toda com o verde eu não quero que ela durma com um monte de residual de sedação né imobilizado há um tempão falei Nisse corre né levantamos lá a cabeceira colocamos ele sentado daqui a pouco olha isso esse olhar é extremamente importante né então olha o partilhar ser comunicativo o quanto te traz de resposta essa tensão integral é não tratar o leito 8 né a gente trata o leito 4 o leito 5 e a gente discute o leito 4 e o leito 5 então isso tem uma explicação que eu acho que a Bruna deve ter muito mais habilidade para explicar que eu que eu tenho de instrumento mas talvez afastar a doença da gente a gente não quer afastar o doente mas a gente quer afastar a situação da doença porque é realmente muito doloroso mas isso tira completamente a humanização tanto daquela pessoa que a gente está cuidando quanto de nós mesmo quanto equipe e a gente foge do nosso objetivo maior que é cuidar de gente né e a gente cuida de gente de várias maneiras né quem produz software está cuidando de gente quem produz sei lá nem sei os nomes chiques que tem dessas coisas agora de tecnologia né eu preciso dar uma estudada a gente sempre está fazendo alguma coisa para a gente para as pessoas observa qualquer trabalho lá na ponta vai ser para alguma necessidade humana ou animal que é humano também na minha opinião mas tudo bem voltando aqui né e essa é a integração equipe cliente família a família faz parte da tua equipe então enquanto a gente não consegue perceber a família como sendo integral da nossa equipe e o quanto de saberes né e o quanto de empatia o quanto ele conhece daquele indivíduo fica muito difícil a gente articular então essas habilidades elas são muito difíceis de desenvolver porque como a Fernanda falou também isso não faz parte da nossa formação e esse costurar equipes menos ainda então essa formação da equipe transdisciplinar ela é necessária e é um trabalho que merece a nossa o nosso empenho todos os dias e aí tem um mapa bonitão que eu fiz cheio de coisa bonita escrita que eu vou resumir é claro né olha só a equipe multiprofissional ela vai ser composta né por várias especialidades vários profissionais de formações diferentes mas ele traz a visão dele então ele contribui com a visão dele e ele faz ali a sua função e tudo bem não tem conversa é bom é mas será que não seria bom a gente ter essa contribuição né de uma maneira menos tradicional e a gente tem tomar um cuidado né sobretudo no Brasil que a gente tem uma saúde médico-centrista demais o que eu não acho bom nem para o médico nem para as outras profissões né então a gente tem acaba de alguma forma desvalorizando muitas vezes as outros os outros profissionais de saúde devido a essa centralização na figura do médico que a gente muitas vezes permite né então a transdisciplinaridade ela enxerga o atendimento como um grande quebra-cabeça e eu sou mais uma parte mais uma peça desse quebra-cabeça e não é só o médico que pode coordenar essa organização do quebra-cabeça pode ser o enfermeiro pode ser o farmacêutico o fisioterapeuta o psicólogo o nutricionista qual é o momento que eu estou né então qual é a necessidade a partilha de conhecimento e a partilha dessa contribuição para o doente ela é contínua mas invariavelmente essa pessoa ela passa por oscilações e por fases que demandam mais da expertise da expertise de um e de outro eu tenho que passar o meu bastão para o outro profissional coordenar eu não vou parar de agir não é isso mas eu tenho que entender até que ponto que o meu saber pode coordenar e aí eu passo isso esse bastão para o outro que consegue articular melhor que eu então eu deixo de centralizar isso numa única figura divido tudo isso e eu entendo esse cliente como uma pessoa e que essa contribuição ela é partilhada e ela na verdade é mais do que isso ela é articulada para isso a gente tem que ter metas muito claras né e se a meta for a morte também não tem problema vocês tiveram hoje de manhã a grata presença do professor Daniel Alveno que é uma figura emblemática dos cuidados paliativos e o Dani com aquela doçura dele eu sou puxa saco mesmo trata a morte e a finitude dá vontade de morrer quando você conversa com a criança tá bom eu também então né porque ele humaniza a morte mas por quê? porque ele tem uma equipe super articulada que conta com o farmacêutico com o psicólogo com o nutricionista então tem hora que é o psicólogo que tem que tomar conta da equipe que tem que articular e direcionar tem hora que é o nutricionista o que a gente vai fazer aqui o negócio agora é a nutrição tem hora que é o enfermeiro mas ao mesmo tempo todo mundo está trabalhando só a coordenação ela pode ir mudando de acordo com a necessidade disso e a estrutura organizacional esse arranjo interpessoal né ela precisa dar uma estabilidade para que a equipe se desenvolva então você que vai ser chefe do seu hospital tá bom dê para essas para as pessoas que trabalham com você essa tranquilidade de que ele pode se desempenhar a gente quando permite que o outro se desenvolva a gente ganha muito porque você traz o melhor do outro para o teu trabalho para a tua meta para o teu objetivo então é extremamente importante isso essa intersubjetividade de aspectos técnicos né então eu estou falando da mesma coisa mas a linguagem é outra porque afinal de contas são formações diferentes então muito cuidado com isso porque isso pode levar aí a um excesso de interação de intervenção ou a escassez de intervenção então a gente precisa ter a racionalidade assistencial a pessoal da farmácia já deve ter visto pacientes multifarmácia que se não tem alguém para orientar né você vai dando uma medicação que suprime a outra que vira outro quando você vê fala meu Deus não precisa de comida você come comprimido com leite que está alimentado não é mesmo? é uma confusão bom a articulação dessas ações aí interação desses agentes merece um projeto né então o que eu quero mesmo qual é o meu projeto assistencial dentro dessa minha equipe e dentro do que eu trato eu falo muito de TI porque eu estou lá dentro né embora eu trabalhe num ambulatório também mas tentar reorganizar e rearticular essas ações dentro desse projeto assistencial e qual é o meu foco porque as unidades são diferentes o paciente é diferente cada paciente é um projeto pode ser né cada pessoa que está na nossa mão é um projeto novo e cada fase dessa pessoa é uma meta nova então eu preciso identificar tudo isso e sempre as pessoas têm autonomia técnica mas ela precisa partilhar o que ela está fazendo né é a gente não tem aí especificidade de bom funcionamento por exemplo quando eu falo de tipo específico de cuidado então quando eu tenho equipe transdisciplinar eu consigo como eu passo o bastão aí da articulação para as especialidades sem nenhum problema essa equipe ela não vai ter problema de ter por exemplo na atenção primária uma boa essa equipe trata super bem hipertensão e não consegue tratar bem a saúde mental porque quando eu sou um bom profissional por exemplo eu não tenho que ter habilidade para tudo mas eu preciso ter habilidade para identificar e chamar a pessoa que tem condições de dar aquela assistência que eu preciso e aí o nosso egocentrismo às vezes atrapalha a nossa vida porque a gente acha que dá conta né então a gente precisa entender que muitas vezes a sua conduta é chamar o outro profissional para atender esse seu cliente essa pessoa que você está dando assistência pode passar para a gente por favor o nosso último slide porque senão eu passo a tarde vocês sabem disso né já falei que eu gosto de falar gente nós somos células né e as células elas precisam estar harmônicas e articuladas para rolar homeostase agora eu falei a língua de todo mundo né sabia que eu ia falar homeostase e arrasar ó duas palavras que quando eu não lembro o que falar nas palestras eu falo homeostase e biofeedback eu acho chique demais quando eu estou esquecendo eu falo ah biofeedback aí pronto entendeu é muito chique aqui gente olha só essa tirinha que legal né todo mundo tem mania de automedicação o que você fez antes de vir aqui daí a pessoa o paciente passei na farmácia bom ele o que ele fala claro que foi o conselho do idiota do farmacêutico de Deus perdão gente pra ele tinha que procurar um médico mas olha o conselho né e aí assim você julga o saber do outro você julga a a a a área do outro você tem que saber a área do outro muito louco né e aí a gente precisa ter a habilidade humana de entender né qual é quais são as necessidades de cada um dentro dessa equipe e qual é a contribuição real porque daí eu vejo que a minha é pititica e que pra ficar grandão precisa de realmente todos esses saberes eu vou passar aqui a nossa fala pra Bruna foi um grande prazer uma delícia de novo eu falaria até meia noite mas eu vou deixar a Bruna porque ela tem muito pra trazer pra gente já que a gente tá partilhando saberes né muito obrigada pela escuta um grande prazer e até mais Bruna com você nossa que honra depois da sua fala eu poder assumir aqui o painel né muito bom parabéns quanto conteúdo rico né a gente já ouviu até aqui primeiramente eu quero agradecer aí o convite da Rios é uma uma grande alegria pra mim poder estar participando hoje aqui com vocês é a convite né e eu vou falar um pouquinho sobre isso o quanto o network né o relacionamento a empregabilidade quando você se torna empregável possibilita no futuro você reencontrar com as pessoas porque essa oportunidade surgiu realmente de um reencontro né onde trabalhamos juntos eu e o professor Francisco tem outras pessoas aqui que eu já vi que eu já cruzei aí no caminho da vida e aí né estamos aqui hoje então muito obrigada pelo pelo convite eu vou pedir pra você colocar aí pra mim um pouquinho dar o slide que eu quero contar na minha história e trazendo o conteúdo pra vocês então eu vou falar um pouquinho só de quem eu sou tá eu sou a Bruna sou enfermeira sou mãe do Gabriel esposa do Jader e estou formada eu transitei aí na minha carreira por várias áreas né eu passei pela área da assistência passei pela área da educação passei construí uma carreira aí bem sólida dentro das maiores operadoras de saúde do Brasil e até que chegou um momento que eu sentia que eu precisava demais eu sentia que eu precisava ajudar as pessoas verdadeiramente até comentei isso com os que estão aqui presentes ontem e quando a gente conhece sobre algo a gente tem e esse esse algo né pode transformar a vida de alguém esse algo tem que ser compartilhado então a gente tem uma obrigação moral compartilhar o nosso conhecimento com os demais e é isso que eu faço hoje é pegar as pessoas que não sabem por onde começar que não sabem o que fazer em relação a sua carreira às vezes elas querem transitar de setor às vezes elas querem transitar de carreira às vezes elas estão desempregadas e querem ser recolocadas no mercado às vezes elas acabaram de se formar e elas não sabem como que elas vão começar a dar o primeiro passo para ser empregado né e eu vou falar um pouquinho dessa diferença entre o empregado e o empregado você pode passar o slide eu quero trazer para vocês aqui nós vamos falar de chá mas não é aquele chá que a gente toma de café da tarde né para deixar a gente zen mais tranquilo ou um chá verde para ajudar a eliminar as toxinas do corpo não é esse chá o chá que eu quero trazer aqui hoje para vocês é o chá das competências que são conhecimentos habilidades e a atitude são as famosas competências técnicas e comportamentais vocês ficam ouvindo aí falar será que eu tenho essas soft skills será que eu tenho hard skills palavras chiques são essas nada mais é do que você olhar e reconhecer o que você tem de competência o que você tem de competência comportamental não sei se vocês já ouviram falar que tem frases que são bem massacradas aí de tanto que vocês ficam se torna até maçante tanto que vocês ouvem mas que fala que as pessoas são contratadas pelo aspecto técnico mas que elas são demitidas pelo aspecto comportamental e isso é uma grande verdade mas hoje mudou hoje você não é mais contratado só pela sua competência técnica você é principalmente contratado pelos seus aspectos comportamentais e aí a gente já passou a Fê falou a Rê também falou do quanto é importante a gente se conhecer o quanto é importante nós nos reconhecemos como um ser importante dentro da nossa profissão e esse reconhecer ele começa dentro de um processo de autoconhecimento quando eu paro dentro da minha carreira e olho para ela e falo para onde eu vou agora eu estou aqui mas para onde eu vou porque quando a gente não sabe onde quer chegar qualquer caminho serve o gato lá da do País das Maravilhas já perguntou para ela onde você vai ela falou não sei então quando a gente sabe onde quer chegar qualquer caminho serve é exatamente isso quando eu não sei para onde estou indo eu tomo qualquer decisão vou entre em qualquer caminho e fico perdido e aí começa tanto você ali quando você se forma eu sempre trago esse contexto que a faculdade ela é brilhante porque sem ela nós não seríamos seres profissionais precisamos passar por ela esse é o caminho só que ela tem uma responsabilidade nos preparar para o conhecimento técnico então a Renata falou isso muito bem que sim a parte técnica ela é base de tudo eu tenho que ter a base técnica mas e aí assim que eu saio da faculdade começa a dúvida o que eu faço para onde eu vou eu faço o currículo eu indico para alguém o que eu faço eu faço duas três quatro quantas as graduações eu faço será que eu sei o que eu quero será que eu sei o que eu tenho habilidade então essas competências técnicas e comportamentais elas estão divididas dentro do conhecimento da habilidade da atitude o que é o conhecimento o conhecimento é o saber teórico da coisa o professor nos ensinou eu enquanto estava no papel de docente ali fazia muito bem esse papel então vamos olhar para a parte técnica da coisa mas aí também temos a habilidade que é o que é o saber fazer então é a prática por isso que a faculdade ela tem a parte técnica e ela tem o estágio para que você associe a parte técnica com a parte prática da coisa então quando você vai olhar dentro de um currículo nós vamos falar um pouquinho disso quais são as minhas competências ali de conhecimento técnico de habilidade para eu construir um currículo eu preciso olhar por exemplo para o que eu aprendi lá na faculdade se eu tenho um idioma diferente se eu tenho algum curso específico então principalmente no papel da enfermagem preciso passar um cateter PIC então eu tenho essa especialização eu quero trabalhar com urgência e emergência e isso em qualquer uma das nossas áreas será que eu preciso fazer um curso de CLS para eu poder lidar com uma urgência e com uma emergência quais são os cursos hoje relacionados a tecnologia informática que eu preciso ter para que eu seja inserida nesse mercado de trabalho porque as empresas estão esperando por pessoas diferenciadas os meus alunos principalmente eles têm uma grande crença que eles acham que o profissional só é contratado se ele tiver um currículo cheio de experiência e não é e não é a experiência ela conta ela conta sim mas o que mais conta hoje para a análise de uma empresa para ela escolher um candidato ela olhar e entender o quanto ela vai ser contribuição o quanto ela está disposta a agregar valores àquela empresa para que ela verdadeiramente seja essa contribuição então você hoje saber de um Excel você saber lidar com um dashboard que vocês vão ouvir se já não ouviram vocês vão ouvir falar sobre isso porque a gente acha que vou lá trabalhar num hospital numa clínica e eu só vou lidar com o paciente o meu papel é lidar com o paciente não nós todos aqui independente da nossa profissão aqui na área da saúde nós temos o papel quando nós vamos para a frente de uma equipe a gente faz gestão de pessoas a gente faz gestão de processos a gente tem que lidar com as necessidades das empresas financeiras dela às vezes ela tem metas de economia às vezes ela tem metas de lucro que ela é uma empresa se ela é um hospital se ela é uma clínica se ela é uma indústria se ela é a farmácia ela vive de lucro todos esses esses papéis da empresa elas são repassadas aos seus funcionários então a gente não tem um papel técnico só do cuidado com o paciente a gente tem um papel também de liderar o outro de incentivar os que estão abaixo de nós ou os nossos colegas porque a gente acha que só tem que incentivar se tiver numa posição elevada às vezes você não quer isso às vezes você não quer chegar num papel de liderança coordenação de gestão não quer você não quer ter que falar em público cada um tem a sua especificidade dentro daquilo que cabe melhor com quem você é então sim é preciso conhecer sistemas de informática ferramentas então dependendo da área que você atua quais são as ferramentas que hoje mais são cobradas para você atuar dentro dessa área cálculos matemáticos então hoje vocês ouvem muito falar indicadores de caipais que são os indicadores que vão mostrar o resultado do seu paciente da sua equipe da empresa como um todo então hoje muito mais do que vocês ficarem olhando só eu preciso decorar eu preciso revisar tudo o que eu aprendi na faculdade porque a gente tem sentimento eu pelo menos quando eu saí da faculdade eu falei meu Deus eu não sei nada eu não entendi nada porque era tanta informação tanta informação que na hora que você para pé para a prática você parece que a sua cabeça ela vai explodir tanto conhecimento e aí gera uma confusão mental enorme e você acha que você não está pronto e aí depois que você começa a destrinchar isso ao longo da sua carreira você começa a perceber imagino que tem bastante gente aqui que já atua na área há algum tempo e a gente começa a perceber que olha não é o que eu sei nem o que eu domino isso aqui a gente vai aperfeiçoando ao longo do tempo então independente da fase do nível que você está na sua profissão hoje você precisa olhar para isso e falar tá que hoje o mercado a área da qual eu escolhi trabalhar ele está exigindo de mim quais são as skills que hoje eles exigem para que eu seja uma pessoa diferenciada e não só mais um então a gente tem que sair desse só mais um eu sou diferente eu sou diferenciado eu tenho um valor diferente do outro esse meu valor pode ser escolhido porque ele vai fazer diferença lá dentro daquela equipe e aí a gente entra no aspecto comportamental então no comportamental quando a gente fala de um currículo por exemplo a gente não põe lá o nosso aspecto comportamental mas nós escrevemos lá nossas principais funções que demonstram alguns dos nossos aspectos comportamentais e o comportamental ele é a partir do momento que você descobre verdadeiramente quem é você quais são suas principais competências e as que precisam ser desenvolvidas numa entrevista não tem como você não ser escolhido por exemplo então o que que é o comportamental é a sua atitude é o seu ser é o seu ser então é se você é uma pessoa proativa você é muito criativo a Fê falou isso sobre a criatividade você se comunica como se deixar eu também fico aqui tá gente horas falando agora Renato sou comunicadora Fernanda também sei que tem ali de comunicador então o que que é isso comunicador é o nosso perfil comportamental então todos nós temos perfis existem quatro perfis existe o comunicador existe o executor o analista então fugindo da minha cabeça vamos lá executor comunicador o analista e o planejador tá então esses perfis existe hoje uma ferramenta que faz essa análise ela chama DISC é uma ferramenta paga mas que a gente faz análise do perfil do candidato pra entender qual foi o comportamento do dele então não sei se vocês já passaram por processos seletivos mas que pedem pra vocês preencherem algumas afirmativas o que parece mais com você o que parece menos com você o que você faria em tal situação todas essas perguntas são pra mapear quem você é como você se comporta ele quer entender se mediante uma situação difícil você ah tá tendo uma parada você vai ficar lá conversando ou você vai ser proativo você vai reagir porque você é executor quer que você é uma pessoa que lida melhor com números ou você é uma pessoa uma pessoa que lida melhor falando durante uma equipe então através dessa ferramenta a gente consegue descobrir o seu perfil e aí fica muito claro muito mais fácil você entender se você tá numa área que é alinhada com quem você é ou se você tá numa área só porque você acha que você vai ganhar bem ou porque você precisa de emprego tá então algumas das das skills também comportamentais aí importantes hoje flexibilidade eu sei que o Douglas vai falar um pouco disso depois de mim então enquanto você é flexível ou não se você tem foco no cliente se você tem foco em resultados ah Bram mas o que é o resultado quando eu tô num papel aqui de farmacêutico quando eu tô num papel aqui de físico de biomédico de enfermeiro qualquer ação que vá levar a empresa de ponto A para um ponto B que ela deixa claro pra você qual é a missão qual é a visão dela quais são os valores dela e você consegue entregar pra ela aquilo que ela está esperando de você e isso é um resultado não é só você ser promovido você ganhar aumento ter resultados né eu falo muito de micro resultados é você avançar né você poder ver que você tava num ponto e agora você tá em outro e daqui a pouco você tá em outro e assim a gente vai crescendo e aí falando um pouco dessa questão da empregabilidade né eu ajudo as pessoas a se posicionarem no mercado então como que a gente se posiciona e eu comecei esse nosso encontro aqui falando olha onde eu estou hoje né participando aqui de um painel de Alta Rios que foi o Network o relacionamento positivo que eu gerei com algumas pessoas que estão aqui nesse painel que me deu essa oportunidade imagine se lá naquele momento em que eu trabalhava com o Francisco eu fosse uma profissional que não fosse colaborativa que eu não ajudasse as pessoas que eu não fizesse o meu papel além do que eu era paga pra fazer porque eu vejo né eu já liderei equipe que falava assim eu não sou paga pra fazer isso não realmente você não é paga pra fazer isso mas se você fizer isso vai te trazer conhecimento isso vai te levar pra um próximo nível então quem quer ter sucesso verdadeiramente na vida precisa entregar mais para com esse pensamento de eu não sou paga pra fazer isso você não é pago mas você está tendo a oportunidade de se desenvolver através dessa trefa então onde você precisa estar pra aprender fazer network e se tornar uma pessoa empregada na maior plataforma de carreira que existe hoje que é o LinkedIn o LinkedIn pra muitos né que acham que ele não funciona é simplesmente porque você não entende pra que ele existe né o Instagram lá né então o Instagram o Instagram é assim a gente é a Renata do Neneu o Instagram é assim eu ponho foto da minha vida é tudo lindo pode falar não só ia falar do LinkedIn que eu achei o máximo você comentar eu não tenho noção e é isso gente o Instagram é vida pessoal é vida linda a gente mostra a parte boa da vida a gente não conta do nosso perrengue lá né agora o LinkedIn o LinkedIn também é uma rede social só que é uma rede social voltada para o seu profissional e o LinkedIn ele ele é tão importante tão importante que ele tem uma inteligência artificial por detrás dele e mapeia todas as suas ações lá dentro e essas suas ações lá dentro faz com que você seja conhecido faz com que você se posicione faz com que você contribua com o seu conhecimento como outro né nós estamos aqui no papel de educador então eu posso pegar isso aqui que nós estamos fazendo aqui hoje e entregar isso lá no LinkedIn de N maneiras tá então assim o LinkedIn você precisa estar lá porque tem 40 milhões de usuários dentro dele só que só 2% sabe usar essa ferramenta e é uma ferramenta poderosa para você fazer network como assim Bruna network você se relacionar você conhecer a Renata conhecer o Douglas conhecer a Fernanda me conhecer poder conversar tirar uma dúvida ah eu tenho interesse Bruna em trabalhar na área da auditoria você trabalhou anos na área da auditoria conversa comigo pergunta como é que eu iniciei nessa carreira né se foi bom se não foi o que eu aprendi ou deixei de aprender se é difícil que caminho você pega o LinkedIn ele não é um banco de dados lá de banco de vagas ele é uma ferramenta estratégica para você se tornar uma pessoa entregada e qual que é a diferença entre você ser uma pessoa empregada e uma pessoa empregável o empregado ele faz o currículo ele se preocupa em encher isso lá para que ele consiga um emprego ele consegue um emprego e ele fica dez anos na mesma função mas reclamando que ele não tem oportunidade que ele não cresce que todo mundo passou na frente dele e que nada muda na vida dele que aos céus vão vida mas aí não tinha empregado né às vezes ah eu vou fazer um concurso público que melhor fazer concurso público porque eu tenho emprego o resto da vida não tem problema você ser concursado mas você também pode crescer mesmo sendo concursado existem pequenas possibilidades dentro do papel hoje do concursado então é o pensamento que você tem de segurança de estabilidade ali que faz com que você queira não se movimentar tudo bem se isso for o que você quer para a tua vida está tudo bem mas o reclamar demonstra uma insatisfação e aí qual é a virada de chave disso eu quero crescer e não necessariamente crescer no nível de eu preciso ser chefe eu preciso ser líder mas aí eu crescer a nível de conhecimento aí eu crescer a nível de eu determinar o que é bom para mim e chegar lá então o LinkedIn é uma excelente ferramenta que vai tornar você empregável porque o empregável quando ele cai no mercado ele não fica no mercado as pessoas querem ele porque já conhecem ele quando você decide sair de uma empresa para ir para outra porque você está pronto para ir para um próximo nível ou porque você quer viver um novo desafio você não vai ficar lá reclamando 10 anos porque quando você se movimentar esse movimento vai acontecer muito rápido na sua vida então o conselho que eu dou para você eu sei que o conselho fosse bom a gente não dava mas eu dou porque eu sou dessas estejam no LinkedIn estejam no LinkedIn e quem quiser ajuda para aprender mais LinkedIn depois eu vou deixar meus contatos aí pode tirar dúvida à vontade porque precisa estar nessa ferramenta pode passar aí para mim e aí gente quando eu falo de ser empregável existem quatro pilares na verdade existem seis mas eu Bruna gosto de trabalhar com quatro pilares porque para mim são os essenciais tá esses quatro pilares vão fazer vão direcionar você ao que fazer para se tornar uma pessoa empregada então o primeiro e gente eu imagino que vocês estejam aí com a percaneta na mão então não tá corre e pega mesmo para vocês anotarem isso o primeiro pilar é o pilar da competência profissional então quando você fala de competência profissional você está falando daquele chá que eu acabei de falar para vocês habilidades técnicas e comportamentais o segundo pilar é a saúde física e mental você precisa estar bem com você mesmo você precisa ter saúde muito física muito típica você precisa aí entra essa questão da inteligência positiva tudo mais então esse é o segundo pilar se você não tá bem o restante não tá bem a gente fala assim ah lá que seus problemas lá na sua casa vem de trabalho não existe isso gente nós somos um ser único e aonde quer que a gente vá tudo está conosco minha saúde física e mental terceiro pilar a reserva financeira e outras fontes de renda como assim Bruna? porque uma das saúdes principais saúdes da nossa vida é a saúde financeira saúde financeira ela ela impacta a tua vida em vários aspectos né então é importante você ter aí essa reserva financeira e ter outras fontes de renda por quê? porque se amanhã ou depois né você quer fazer uma transição né de carreira outro setor você quer mudar de emprego você quer ficar um tempo com a tua família você quer viajar fazer um ano sabato toda essa possibilidade de uma renda extra por exemplo pode possibilitar essa virada de chave na tua vida fora que você ir trabalhar com preocupações financeiras você não entrega o teu melhor então nós precisamos sim aprender a lidar melhor aí com a reserva financeira tá você pode voltar pra mim por favor e o último pilar é o relacionamento tá relacionamento em todas as esferas tá e aí gente esses são os quatro pilares pra você se tornar empregável se relacione bem faça network ajude o próximo entregue mais do que lhe é pedido tenha uma saúde financeira se preocupe com isso não deixa isso pra última instância cuide da sua saúde física e mental e sua competência profissional esses quatro pilares estando equilibrados não digo perfeitos vão proporcionar a você que você verdadeiramente se torna pessoa empregada e a gente ir pro final aí porque aqui ainda parece que eu já passei um pouquinho do meu tempo então eu tô terminando olhem pra quatro esferas de skills aí tá então gestão de negócio independente da área que você tá orientação pra resultado gestão de pessoas e autogestão dentro de gestão de negócio sempre olha pra inovação pra ter foco no cliente pra ter planejamento saber tomar decisão ter uma boa comunicação é isso que vai destacar você numa entrevista é isso que vai destacar você dentro de uma empresa orientação pra resultado então é preciso ter organização saber utilizar o recurso que tem ah eu quero usar porque é escasso é o que tem o que você vai fazer com isso qualidade de trabalho qualidade de tempo e resultado no teu trabalho então de pessoas então uma comunicação interpessoal gerenciamento do desempenho seu e da tua equipe saber delegar parar de ser controlador centralizar tudo em si mesmo ser algo motivado e saber motivar gerir bem a tua equipe e se tornar ali estudar pra ser líder não pra ser chefe e autogestão que é você ter o seu próprio autoconhecimento o seu próprio desenvolvimento a sua própria integridade e perseverança assim você será capaz de entender quais são os seus valores quais são as suas competências qual é o teu perfil comportamental pra você poder alavancar a tua carreira é isso a gente tem muito conteúdo deixa eu ficar aqui o resto do dia porque eu gosto de falar eu gosto de ensinar é minha paixão mas eu quero finalizar aqui com vocês falando o que o seu destino ele é traçado pelas suas decisões não pelas suas condições então para viver de condição começa a viver de decisão você que saiu do emprego foi sua decisão se você quis mudar de emprego foi sua decisão não foi a condição não foram as pessoas que fizeram aquilo com você todos os seus resultados são proporcionais a tudo que você faz por você assuma a autorresponsabilidade de se tornar uma pessoa empregada quando você toma essa decisão tudo muda na tua vida então aí quem quiser pode dar um print dos meus contatos tá aí o meu meu instagram o meu linkedin o meu instagram é a profissão enfermeira oficial o meu linkedin tá lá como bruna bueno oficial e tem aí meu e-mail também pra caso vocês precisem tirar qualquer dúvida desculpe passei aí do meu tempo mas me mandou convidar uma comunicadora pra contar a aula muito obrigada gente eu vou passar agora aí a minha bola pro Douglas depois vai ter que dar uma conta agora porque pegou Renata pegou eu as coisas foi fantástico foi fantástico assim meu desafio agora é manter o mesmo nível entendeu de vocês aí só que agora correu um pouco mais que o tempo tá escasso mas enfim mais uma vez muito obrigado muito boa tarde a todos principalmente nessa tarde maravilhosa e quente de sábado onde estamos todos aqui mas enfim gente mais uma vez eu vim aqui convidado aqui pelo professor Francisco pra falar um pouquinho de empregabilidade de carreira principalmente citando alguns exemplos dessa transição que foi a minha carreira assim como o Francisco apresentou eu sou biomédico de profissão né saí da faculdade com um perfil bem técnico e hoje eu desenvolvo mais uma posição de liderança né de gestão então o meu cargo hoje eu sou diretor de negócios pra América Latina né numa multinacional e vou tentar aqui né mais uma vez trazer alguns exemplos de soft skills de hard skills que me ajudaram na vida real aqui na prática e eu vou estar expondo pra vocês aqui em poucas palavras em apenas dois slides então o que eu acredito e o que realmente me fez o que foi relevante durante esse tempo aqui na minha carreira eu resumi aqui em três pontos principais o primeiro deles né que a gente vai colocar aqui que é a flexibilidade tá e assim o que que a flexibilidade me ajudou na minha carreira mas antes disso né o que que eu entendo né o ser flexível né empregabilidade então esse ser flexível empregabilidade essa habilidade de identificar assim alguns requisitos que são necessários pro seu objetivo seja de carreira seja profissão enfim o que você determinou tá e você passar por esse estágio né fazer um estágio ou mesmo trabalhar por esse por esse perfil esse requisito que você determinou que é importante até ter a propriedade suficiente de atingir de estar autossuficiente pro que você escolheu tá então essa é a flexibilidade e assim se a gente trazer pra um nível pra um âmbito mais técnico né essa flexibilidade ela tá muito ligada né aquela carreira em W que foi realmente o que passou comigo desde o início da minha carreira técnica até agora como um quadro de gestão então normalmente essa carreira em W tecnicamente falando ela é quando você tem um profissional que tem um perfil mais técnico e que muitas vezes ele acaba sendo flexível o suficiente né pra desenvolver uma outra habilidade ou seja ser um supervisor um coordenador técnico ele ainda tá na zona de conforto dele mas ele vai ter uma situação diferente e isso é muito bem apreciado pelas empresas quando você se torna relevante porque empregabilidade gente tá é relevância é o quanto você é relevante pra uma empresa pra obter os resultados tá uma outra situação também de flexibilidade que eu vejo no mercado não só na empresa onde eu trabalho mas por outras que eu trabalhei e com outras que também temos contato é uma tendência hoje de ter funcionários que a gente chama de multitasks né tá até puxando pro inglês mas são os multitarefas isso realmente também é uma uma boa habilidade que é bem vista porém cuidado quando a vez que a gente todas as vezes que a gente observa multitarefas né nunca podemos esquecer realmente ali o objetivo porque quando você perde ali o driver o objetivo de onde você precisa chegar é onde fica aí onde corre um certo perigo entendeu aí no seu na sua trajetória tá seguindo aqui pro próximo tá um outro né uma outra habilidade que eu também acho fantástica tá que é a adaptabilidade principalmente nesse mundo VUCA né acho que todo mundo já ouviu falar dessa definição de VUCA que é mudança né e velocidade dessa mudança constante no nosso mundo né a gente tá vivendo um ano né diferente a gente viveu um ano diferente 2020 por conta da pandemia muita coisa mudou e mudou rápido né então essa situação na empregabilidade era fantástica se você consegue né se adaptar ao meio ou seja identificar o que tá acontecendo ao redor se adaptar dependendo inclusive do seu perfil se é liderança se é um especialista aí está a chave da relevância que significa empregabilidade tá e também não só se adaptar ao meio olhar o que tá acontecendo ao redor mas também se antecipar o que pode estar pro futuro tá e porque hoje né analisando tendências de mercado até puxando um pouco mais ouvi que as meninas falaram bastante da parte do jargão mais técnico científico assim agora indo mais pra área mais administrativa corporativa existe algumas algumas palavras que a gente sempre fala e tá antenado né que é são tendências de futuro que são inteligência artificial marketing digital tem outro também que é granularidade e assim é big data são são situações que hoje um profissional que tá aqui você precisa lidar com isso né tanto na área profissional ligada pra saúde engenharia corporativa isso são tendências essas essas são tendências que hoje a gente já precisa entender poxa daqui 5 anos o que o mercado vai exigir de mim e a partir daí que desde já você tem que começar a se preparar para tal porque senão você vai entrar naquela situação de obsolescência isso é bem complicado tá é uma é uma hard skill né é uma situação complicada habilidade de hard skill mas é algo que precisa se antecipar até eu tenho um exemplo rápido aqui que aconteceu no passado né eu trabalhava em uma outra empresa com um líder que era assim na época era um líder um gerente alto na empresa na corporação aquele que você tem até medo de falar né na época era vendedor e bom enfim trabalhávamos juntos saímos dessa empresa e eu já na atual né apareceu uma vaga para um para esse mesmo perfil de um de um líder ou seja um gestor para Brasil e quando eu vi essa pessoa que eu conheci há anos atrás estava participando desse perfil ou dessa seleção eu falei poxa esse cara ele vai estar bem porque o cara era nosso ídolo no ano passado né ele vai chegar pela experiência tal ok no final pela minha surpresa o que aconteceu ele acabou nem sendo elegível para a segunda fase porque passou-se o tempo e algumas habilidades né que no passado eram assim poxa é isso que eu preciso e ali eu vou já não era mais então assim ele já não tinha algumas né algumas caixinhas preenchidas isso foi o que atrapalhou para a seleção dele e ele não conseguiu evoluir e ser o escolhido então quando eu me deparei com uma situação dessa eu comecei a pensar falei poxa como eu vou adiantar essas tendências o que eu preciso hoje entender para daqui 5 10 anos né o mercado vai exigir de mim para que eu possa estar preparado e manter a minha empregabilidade e quando eu falo em manter a minha empregabilidade no olhar da empresa é o seguinte o quanto você vai ser relevante para a empresa o quanto você vai estar conectado em trazer resultados para a empresa porque é isso que importa a vida real é assim você não basta você ter 2, 3, 4 MBAs mas sim quantos projetos você engata em uma empresa ou seja você consegue implantar e desenvolver dentro de uma empresa né usando às vezes o conhecimento de um MBA que você tem tá então esse é o que é mais importante tá engatar os seus projetos e não ter tanta tantos MBAs ou tantos títulos assim é importante mas é ação tá e outro ponto importante tá que hoje em dia tá se falando bastante em todas as empresas tá sejam pequenas médias ou grandes como multinacionais que é o DI tá diversidade e inclusão não sei se vocês já pensaram nisso tá já discutiram isso entre amigos até mesmo no mundo corporativo mas cada dia mais né nós precisamos não somente aceitar as diferenças como também incluir essas diferenças no nosso dia a dia embora seja um assunto do momento ainda existe muito desconhecimento a esse respeito tá e o conhecimento ajuda a todos ajuda a gente a entender e ajuda as pessoas que realmente precisam que estão classificados nessa situação de diversidade e inclusão tá então no ponto de vista prático tá esses temas que são às vezes complexos e assim são complicados de lidar como religião sexo política tá é realmente deixar de lado essa discriminação e viver em harmonia sabe seguir no escritório no hospital enfim no seu ambiente de trabalho pra que você consiga ter essa harmonia e aí linkado com o que a Bruna falou de ter uma energia mental e física boa isso contribui tá e porque no final você vai alcançar os seus objetivos pessoais e da sua equipe tá seja parte dela ou seja liderando ela tá e assim a frase final do DI que acho bem importante que eu aprendi até com com a Yuri que vai estar logo depois falando de RH né o diversidade e inclusão ele não é somente convidar pra festa e sim chamar pra dançar ou seja envolver a todos e seguir nessa nessa parte tá e no final essa é uma soft skill que a gente chama aí de inteligência emocional e o outro pilar tá que na minha opinião é o assim a gasolina né é o que faz o motor andar que é execução porque gente existe uma frase que era muito importante que eu dou muito valor que eu nem sei quem escreveu a frase mas eu já escutei e eu adotei isso pra minha vida intenção sem ação é igual a nada então gente não adianta você identificar onde você quer chegar não adianta você saber quais são as skills suas habilidades que você precisa desenvolver sendo que você não tem a ação a proatividade então isso é muito importante tá então assim falando de execução né que esse último quadradinho que eu coloquei eu tenho uma que eu posso chamar de uma metodologia minha que eu até criei né que eu uso que eu usei na minha carreira profissional pra chegar onde eu estou né nesse processo de transição e que também foi importante né é importante hoje nos processos de mentoria com o qual eu faço parte né muito alegremente eu acabo ajudando outras pessoas é um prazer pra mim e eu criei essa posso até dizer que é uma teoria mas é uma situação que é bem interessante que eu coloco no dia a dia e que faz muito sentido que tá nesse próximo slide tá então esse outro slide que a gente tá plasmando ele agora você tá vendo ali né algumas escadinhas porém cada escadinha vai ter uma caixinha e lá no final que é o primeiro ponto que eu coloquei é o seguinte o que que nós né como pessoa como profissionais a gente precisa entender onde a gente quer chegar é o primeiro ponto então assim eu quero ser um pesquisador eu quero ser um diretor eu quero ser um especialista américa latina eu quero ser o melhor médico enfim são vários interesses né são vários desejos mas assim uma vez que você identificou o que você quer você vai preencher as caixinhas tá assim como você vocês estão observando no slide então eu coloquei até um exemplo aqui até pra sair do meu mundo corporativo eu coloquei pesquisador eu quero ser o melhor pesquisador então o que que eu preciso pra ser um pesquisador então eu preciso ter um pós-doutorado eu preciso ter um doutorado um mestrado faz todo sentido legal e um idioma porque senão né nada se conecta legal perfeito tá tudo certo quase como eu falei aqui eu já identifiquei o que que tá faltando aqui a primeira coisa ação e a ação eu determino com uma linha do tempo então se eu dar mais um ok aí né no slide e eu vou determinar ali uma linha do tempo por quê? eu preciso medir pra saber e calibrar pra saber se realmente estão fazendo sentido as caixinhas né que eu coloquei que são relevantes pra eu chegar no meu objetivo então vamos lá seguindo aqui o exemplo que eu coloquei então pra idioma mestrado eu acredito que em paralelo eu consigo fazer em dois anos legal então eu tenho dois anos ali é um plano meu pra médio prazo depois eu tenho um doutorado e um pós-doutorado acredito que aí mais uns quatro anos tá um exemplo né eu tô supondo gente tem gente mais graduada que eu ali já sabe até que pode ser mais mas enfim no final o que é importante é a metodologia é a prática são seis anos então eu já vejo poxa em seis anos eu já sei que o que eu preciso sabe minhas caixas o meu checklist vai estar ali pronto pra eu já estar elegível pra essa função pra essa carga pra essa posição e pra essa profissão que eu estou almejando então pra você medir e saber quanto tempo leva esse é um planejamento ali a médio a longo prazo tá e esse planejamento vai te ajudar também a não a não ficar a saber que você está no caminho correto porque às vezes em dois anos passa-se rápido e se você não tem isso certo e bem definido na sua cabeça você pode erroneamente falar poxa eu acho que eu tô atrasado ou desanimei sabe pra que você realmente esteja racional no seu caminho pra que você não perca e mantenha o teu foco tá e um outro detalhe muito importante sempre eleger alguém com mais conhecimento seja um mentor né seja um orientador ou até mesmo o RH da sua empresa né que é o mentor mais um clique por favor slide Fernanda então esse mentor ele é essencial porque ele vai te ajudar não somente a calibrar fazer essas calibrações esses passos e tempo pra você chegar no seu objetivo como também como eu citei lá nesse mundo VUCA que a gente vive né muitas coisas mudam o que hoje né a gente tá falando um planejamento de seis anos do que hoje eu falo que lá no terceiro ano vai fazer sentido eu fazer tal atividade as coisas mudam então assim o orientador o cara mais experiente vai falar assim Douglas não é isso aí então vamos mudar isso aqui vamos dar uma calibrada pra você realmente chegar mais próximo do que você precisa então esse também é um outro fato importante tá e agora pessoal só pra vocês entenderem o que aconteceu na minha vida na minha carreira né pessoal quando eu comecei a trabalhar com esse com essa mesma dinâmica eu coloquei eu só mudei as caixas né porque eu não sou da área da pesquisa sou da área corporativa então assim eu coloquei que eu queria chegar na diretoria de negócios o que eu coloquei eu precisava ter um MBA em negócios eu precisava ter marketing eu precisava ter idiomas né então eu tracei um caminho coloquei as datas né alinei com os russos que no caso foi o RH né pra que eles soubessem o que tava acontecendo e elegia um mentor que poderia me ajudar e foi fantástico gente foi receita de bolo sabe eu acredito muito em metodologia porque assim na metodologia eu fico mais tranquilo e fico assim mais seguro de que as coisas estão mais na minha mão e que eu posso seguir assim sabendo aonde eu posso chegar tá então gente eu não quero extrapolar o tempo acredito que foi realmente isso agradeço espero que assim esses esses exemplos que eu pude apresentar possam ajudar vocês a profissão e que vocês possam também chegar no objetivo e ter sucesso na área profissional e pessoal tá bom muito obrigado a todos valeu gente muitíssimo obrigado a gente deu uma estouradinha aqui no nosso tempo nós temos a Yuri e a Milena que vão falar um pouquinho agora pra gente sobre o que as empresas estão buscando e eu queria nesse momento agradecer pelo tempo de vocês por este saldo ensolarado que vocês dedicaram aqui pra gente Bruna muito obrigado Douglas muitíssimo obrigado pela sua fala pelo seu nada muito obrigado também por ter aberto esse painel por compartilhar conosco em nome da Rios parabéns pela trajetória de vocês muitíssimo obrigado pelo compartilhamento espero poder contar com vocês em algum outro momento pra gente dividir mais experiências e levar mais conhecimento pra o nosso público um abraço a todos nos vemos tchau tchau obrigada e aí e aí e aí e aí Obrigado.